Qual é, Lucas? Beleza contigo? Pô, cara, tá ligado na Bruninha? Tá na Bruninha, pô, Bruninha. Ela podia ter mandado uma mensagem, podia ter feito qualquer coisa. Mas até a VAM não fez nada. Nem tô online. Pô. Ah, o que que tem? Cara, eu não tava esperando uma declaração. Então eu não tava nem esperando que ela estivesse cagando pra mim, né? Foi assim. Tava lá na praça, eu e ela. Aí, dentro eu falei, né, Bruninha, vamos tirar uma foto? Pra gente ter esse momento? Tirei uma foto. Peguei ela e falei, ela me beija. Ela me beijou. Pô, cara, e que beijo, hein? Que beijaço. Meu primeiro beijo. Não, calma aí. Meu primeiro beijo com ela. Tá? Primeiro beijo com ela. Cara, a gente ficou grudada a tarde toda. Ela me deu até a mão. É verdade? Ela me deu a mão. Só que eu não sei pra quê. Tá, mas não importa. Ela me deu a mão, tá? Primeiro ela me deu a mão. Depois ela me deu o carinho. E por fim, ela não dá nem mais oi. Mas vamos falar disso, não? Vamos falar de outra coisa? O que que tem? Ah, você acha... Ah, querido, então? Vamos tirar a língua, então. Vou ligar pra ela agora. E você escuta o papo todo. Calma aí, calma aí. Tá chamando, tá chamando. Oi, Bruninha. Tudo bem com você? E aí, como é que você tá? Tudo ótimo? Pô, você deve tá... Deve tá cansada, né? Devia tá muito ocupada, né? Não ligou nem nada. Tava dormindo? Como assim? Aham. Sei. Depois você liga, então. Valeu. É, né? Então, qualquer dia desse, a gente fala, né? A gente combina uma coisa, a gente sai, vamos na praia, né? Tudo bem. Te amo, Lino. Tô ouvindo, tô falando com ela. Tá bom, tchau, te amo. Tô ouvindo, né? Agora eu vou ter que partir. Porra, você vai dormir? Quatro e meia da manhã. Tchau.